Chacare que dorme, vira polo Larga tu que blecha, vira polo Arrasa as beats, só passa e tapa o chefe Joga shot em troca de lolol E o balle pega na rua de bode Tcham, bode faz iluminação E os boys tudo cortando de giro E a fada joga a bunda na frente do Megatron E a fada de cantinho Trombe logo, logo que ficou de ideinha Lá no insta da cunhada Pago de bandido na internet Mas na rua só ficando caguejado Só ficando caguejado Neve faz ideia, checkmate Vira exemplo na quebrada Eu Saí de pião com a minha bequinha preta Ela na garupa leva por semana Água de bandido é royal Salud! Não, não sei que essa vida não me leva Longe, mas vivo do jeito que eu quero Mano, eu compro tudo que eu quero Tenho todas as faixas que eu quero Tcham, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Eu vou te ajudar com a gente 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 Relógio diamantado no poço de lei Polícia driblei Só porque tô chaveando no banco da Bentley Nigga, ela quer azeitar pra esses nigga Ela quer trazer suas amigas Pra aquelas cavalas que estigam Pra aquelas que toda hora niga Eita, calma, 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 calma Não é assim, tá Calma, 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 calma Sentimenta Calma, 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 calma Mãe no fim, tá Calma, 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 calma Vê se não me liga Porque se não com a outra tu causa intriga Ela chama amiga Mas não tô afim de separar B.O. de briga Essas me instiga Já tô cansado de tantas tretanas antigas Não me castiga Duas pra um é normal, vocês não inimiga Vilão trapista Relógio diamantado no poço de lei Polícia driblei Só porque tô chaveando no banco da Bentley Relógio diamantado no poço de lei Polícia driblei Só porque tô chaveando no banco da Bentley Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E spiral, aumento o volume do meio Yeah, yeah Let's go, let's go, let's go Ela quer o spa, que é o bico, é o jet Mas tem o papo, tem o teto, tem o fe Puta maluca, já vem me chupar Pode chupar, só não pode morder Tô esperando a bala bater Se não bater, passa tem MD Pega a visão, vou ficar loucão E ainda por cima, vou me arrepender É bunda que sobe, bunda que desce Bunda que sobe, bunda que desce Já falei, bel chefe, já falei Pega o chefe, tô numa mão no balde Põe bacanão Seu deconado é minha vila do pau Na mexicana é pau, pau, pau Colombiana é pau, pau, pau Põe bacanão na cheira, cadê ela foi boa Põe bacanão na cheira, cadê ela Põe bacanão na cheira, cadê ela Põe bacanão na cheira, cadê ela A sua amiga quer pau, né Certa quer pau, na idade Menina, sapata tá se garantindo Quero ver aguentar com os nanás Tem a magrinha, que é lado da pizza Tem a pretinha, que é lado da MK Nesses bairros, eles é rei Eu bico de canto da nem pra brincar Põe bacanão na checa dela Põe, põe na checa dela Filha da puta chupando gostoso Se lambuzar toda, aparece Nutella E quer viajar, o pai manda passagem Quer uma lipa e pode pagar Quando eu tô rei, transportando mina Essa vida banquisa, eu tô tipo neymar Tentei em meio bocado de veludo Siliconão, que o pai gosta muito Puta grandona, essas mina quebrada Quando você tá firme, sabe, engolir tudo E depois do show, é só grupo safado Pede, me dê, pá, fica maluco Foda de lenda, essas mina, pô, toque Depois se dá muito, vai embora nunca Mas o Fidelis, eu quero o Jé Que ele é fofinho, sabe como é Claro que eu sei, vai te botar firme Depois se apaixona, ele mete o pé Mas pera, quem vai? Só sim, põe mais Tô louco, tô louco Põe, põe, na Sprite Só chama meu flutu, já pega um doção Pra mim, deixa forte que eu tô no momento Sem tá gostoso, vou fazer o vídeo Então kinka bem lento, mas bem no talento Tamo na bala, fodendo o groove Puta gostosa, parece com a SUS Mala da Prada, tá com a minha usa Esfrega essa raba, não sinto da Gucci Tamo na bala, fodendo o groove Puta gostosa, parece com a SUS Mala da Prada, tá com a minha usa Esfrega essa raba, não sinto da Gucci Aumenta o volume do mais Olha o coldinho, todas olham só pra mim Joga uma bala, meu pé de tapim A linfetinha chama de novinha Pinga no tempo e consenta saber Vivo de noite pra dormir de dia Ela pediu pra chamar de vadia Acho que deixa, ela guacha na jean Olha a minha conta, esse mano é todinho Ela guardando meu sinal Nunca mexe na minha bi Não, me anotando meu jeans Ela tá em costa guin Fumando ouvi no ID Tô com meu mano, Spike, Madi Mistura tudo, meu copo tem jean Meu tempo é pouco, só penso no jean Ela quer ir pro mal Fica me olhando com cara de mal Ela quer ir pro mal Fica me olhando com cara de mal Ela quer ir pro mal Fica me olhando com cara de mal Ela quer ir pro mal Fica me olhando com cara de mal Poc na cheira, cadena, foi Poc Poc na cheira, cadena Poc na cheira, cadena Ela quer os paquets, fica o jean Mas tenho papo, tenho teto, tenho fé Puta maluca já vem me chupar Pode chupar, só não pode morder Tô esperando a bala bater Se não bater, passa tem MD Pega a visão, vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender Foi Poc, Poc na cheira, cadena Foi Poc, Poc na cheira, cadena Aquele Poc na cheira, cadena Foi Poc, Poc na cheira, cadena Mas vai se ligar na responsa Se você tentar, nós larga o dedo Os alemãs tão cheio Lala gang pa tropa, cara é bonito de choppa Grifo, lacoste, minha mata Toda versátil na nota Lala gang pa tropa, hat bonito na indola Jogado de na que joga, melhor droga da RJ Puta pelada, rebola, rebola Toda molhada sentando na chopp Se der mancada, minha gang é de copp Puta safada, tarada na rola Ouro no pulso começa a brilhar Onde voado dá as putas pelar Grifo, lacoste, mais de 20k Puta tarada, duida pra sentar Ela diz pra mim que eu sou o mais tarado Boca atina o carro, ela chupa a bafada Safada gostosa, apaixonei no rabo Puxo teu cabelo, meto meu caralho Nigga, eu tô malado Visão avançada Tia Fernanda amado Nem palavra mata Tô lucrando alto Vendo ela pelada Foda-se os contratos Nós nascemos Lala gang pa tropa Guerra é bonita de choppa Grifo, lacoste, minha mata Toda versátil na nota Lala gang pa tropa Hat bonito na indola Jogado de na que joga, melhor droga da RJ Tiro de clube, farbaba Ela me chama de papai Puta vai virar meu papai Fica de quanto que é papai Usqui traz gelo de coco Láser com os cria do morro Bolo de nata no bolso Mate 10 mil sul de ouro Dito de cabana Senta aqui que mama Que puta safada Maltrato na cama Tá contigo em garrafa animal Ela quer sentar pra tropa do mal Toda molhada tá fazendo mel Toda safada sentada no burro Fumando só flu Vem cá sem caô Vamo filmar tudo Vídeo amado Então rebola vem Que eu te dou o mundo Que que ela quer me dar Então toma tudo Que as amigas dela são Me chama de puto Disputando camishu Me deixa maluco Lala gang pa tropa Hat bonito na indola Joga do Dina que joga Melhor droga da RJ Cês falam que é par no clipe tem a carma E quando eu viver faz porra nenhuma Que que cês são são porra nenhuma Que que cês fez fez porra nenhuma Que que cês fez porra nenhuma Olha pra nós cês sabe que é nóis Cê trova com nós faz porra nenhuma Que que cês são são porra nenhuma Que que cês fez porra nenhuma Esses cara taquinho ou flow Parou caçando desculpa pra peitar de novo Acertei bem no nariz do seu parça Machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar pode me copiar Pode pegar nosso sample que eu acho gostoso Eu percebi que eles tão tão perdidos Que fica inventando e botada é de longe Olha eu não quero sua mina te juro Só por favor não me chama de bro Cê quer brecado eu pisar na sua área Porque sua mulher vai me mamar no show Tô em São Paulo criado da Norte Quer conversar só cê vim pula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando Nem pode tentar ensaiar do país Eu fiz dinheiro saindo da rua Se eles quer guerra eu quero é mais Olha se eu fosse você eu parava E deixava que o trap quem tudo é o pai Claro que sim a recai de tem hater Tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro Três preto quebrada e rio japonês No baile nós tamo de peça na cinta Copo tá cheio sabe que é molinho Passa no shopping volta arrumadinho Derrick manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele Bola essa bomba e ela tá com neve Vi que cê fala muito quero melhor Se você come cê nunca consegue Copo invisível joga mais um perk Se vem na pista marca só no scroll Fala muito mas você é meu fã Fala baixo mas não fã cê não fica É que quando eu tava lá cê não tava Fiz dinheiro sem ligar pra esse cara Você fala o que é melhor que a recate Brisa errada emocionado de bala MD na minha LV PM tipo SUV A na V com vidro fumê Quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Nota E o meu CEP Pede naquele APP Pode bar que eu toque a B Ela me chama pra fuder Só porque eu sou MC PM que é meu RG Meus haters que é um RT Dois, um, três, tô no mesmo AP Com a minha gangue ela quer meter Olha toda essa BCT Pros moleque de SMOLE De antes ele não be De antes ele não be De antes ele não be Ttutututu Ttutututu Cês falam que é pra no clipe da K Mas quando eu me ver faz porra nenhuma Que que cês são são porra nenhuma Que que cês fez fez porra nenhuma Olha pra nós cê sabe que é nós Cê trova com knife, faz porra nenhuma Que que cês são, são porra nenhuma Que que cês fez, fez porra nenhuma Que que cê tá ensinuando? Tá tudo na minha cara, malote no bolso Que tá te estranhando Olha essas joias no bolso, mano Não tô brincando E se soubesse que nós que enriquece Os pedaços de pano Será que eles estavam falando? Que que cê tá ensinuando? Tá tudo na minha cara, malote no bolso Que tá te estranhando Olha essas joias no bolso, mano Não tô brincando E se soubesse que nós que enriquece Os pedaços de pano Será que eles estavam falando? Europa, Miami Beach Tudo que ele diz é que cê chique Olha pra essa gana que te diz Que foi bem como fiz Olha antes de umas dias Tentei, depois consegui provei Sei que cê me olha até hoje Fale vários pesos, meu sabe? Deve ter muito errado comigo Deve ter muito errado comigo Olha quando eu passo menino, me sinto sério Dizem que a menina não tinha medo Ela tinha medo de algum dia Fora de fazer trap Só por isso que ela tinha medo Hoje em dia eu te como Na Europa tem funk Que que eu tô topo Até quando eu passo Que os meninos olha Olhando pras meninas Meus dias de fora Eu tenho hot me Eu sei Eu sei Nunca botaram aqui Eu não tô coragido Tô procurando E se fala que buscou Vocês buscaram o cara errado Eu tenho hot me Sem Se explicar Estar aqui Eu não tô coragido Tô procurando E se fala que buscou Vocês buscaram o cara errado Que que cê tá sendo mano? Tá tudo na minha cara Malote no bolso que tá te estranhando Olha essas jóias no bolso dos mano Não tô brincando E se soubesse que não é quem enriquece os pedaços de pano Será que eles estavam falando? E que que cê tá ensinoando? Tá tudo na minha cara Malote no bolso que tá te estranhando Tá te estranhando Olha essas jóias no bolso dos mano Não tô brincando E se soubesse que não é quem enriquece os pedaços de pano Será que eles estavam falando? Eu disse fuck his shit, fuck that shit Basta o meu olho lá quem tá vindo ali Manuel Young, meu irmãozinho Ninguém não vem falar comigo Não, não deixa ele aqui Aqui é o Nau do Beni Nós vamo invadir Tô do lado do mundo Taca fogo breezy Hoje a minoria Essa é a maioria Trajetória da minha vida Estrela da Puru Smith Vem conquistando espaço Essa que eu fiz de freestyle Ela que é um preto que age não em fé Por isso alguns humanos estão incomodados Porque te dá quebra no topo da loja Tem que te alerquina, tem que te mandar Tem que respeitar os pretos Meu papo do meu jeito Traz a garrafa pra gente brindar Camisa do Flamengo Eu sou pica vencemo Essa é pra você jamais duvidar Só loucura absurda Quero muito mais Tô online Tô no forte Entre a gang e a paz Se liga aí Eu mando aqui Só cresço dolu enquanto você ri Sinto debochar Vou te atropelar História em conquista Eu tenho que explicar Só que sou Vai domar valor Vem lá do Pinheiro O bravo chegou Fazer o quê? Tu pagou pra ver Não curte minha onda Então vai fuder F***ing shi F*** that chi Embata o meu olho Ela que está vindo ali Manoel é o Yang E meu irmãozinho Não vem falar comigo Não, não deixa ele aqui Aqui é o Nauru Benin Nós vamos invadir Outro lado do mundo Taca fogo breze Hoje a minoria Vai ser a maioria Trajetória da minha vida Estrela da Puru Smith Ou Venho conquistando espaço Essa que eu fiz de Fear Of Star Ela que é o preto que age Não fala por isso Alguns mano tão incomodadas Think it, look Quebra no topo da loja Tem que te mandar Que não tem que te mandar Tem que respeitar os pretos Meu papo do meu jeito Traz a garrafa pra gente brindar Camisa do Flamengo Eu sou pica, vencemo Essa é pra você jamais duvidar Só loucura absurda Quero muito mais Tô online, tô no forte Entre a guerra e a paz Se liga aí, eu mando aqui Só cresce o volume enquanto você ri Se tu debochar, vou te atropelar Me estou em conquista, tem que respeitar Só que sou, pai do meu valor Vila do pinheiro, o bravo chegou Fazer o quê? Tu pagou pra ver Não curte minha onda, então vai suder Disse fucking she, fuck that she Passa o meu olho lá quem tá vindo ali Manuel Young, meu irmãozinho Quem não vem falar comigo, não, não deixa ele aqui Aqui é o mal do Beni, nós vamos invadir Outro lado do mundo, tá com a fogo o Breezy Hoje a minoria, essa é a maioria Trajetória da minha vida, estrela da Puru e Smith Eu tô na onda Isso é onda, luta, fala For real Pica nessa bitch for real Pulo no bloco, cê quer tirar foto? Eu saio vazado que eu tô de esqui Ela me liga, me quer todo dia Eu sigo ocupado fumando hachi Tô com meu carro, com a nova e do lado Então fica de canto e não toca de mim Sorry, tiga, cê fala que vida Esses caras são zica, não cabe aqui Que vida Tô juntando aqui de que vida Hey, mina Quem se trap na da aula ensina Yeah Só salve Levo essas mina por loja Tô chefe Ela quer dormir, que é a pita da tome Meu cacheto, mozozinho Tipo seleção, Ronaldo e Robin Eu já pedi vários cobo de jet E derrubei uma pata no lean For real Levo não por tipo no deal For real Pica nessa bitch for real Ei, Loto Mente do Loto, eu mato For real Mente do Loto, for real For real Pica nessa bitch for real For real Pica nessa bitch for real Pica nessa bitch for real Eu tô na onda Eu tô na onda Não nos deixe cair na tentação Não nos deixe o mal Pois teu reino é o poder A honra é agora para tudo e sempre Amém Graças a Deus Amém Alguém me acorda desse pesadelo 111 tiros acerta um preto Menos jogado com corpo no beco Nossa pele faz, nós já nasce suspeito A gata Duda, Kawan, João Pedro E dizem que só quem morre é traficante Guerra licenciada pelo estado Favela alimenta sua fome de sangue Durmo sem saber se vou acordar Recuar no morro nunca foi marcar Tenta impedir a gente de sonhar Quem não conhece o que sobra é julgar Explica que o herói é quem mata E o vilão é quem tirou chuteira Perde seu pai e melhor tentar tiros Cresce na sombra de uma mãe solteira Óleo de ódio reluzem saudade Leal é liberta não traz igualdade Casa que habitava felicidade Hoje só resta frieza e maldade Não acredito em conto de fadas Não acredito em conto de fadas Vingança hoje é sobreviver Rapaz, aqui já não vale de nada Genocídio, homicídio Mais morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é envolvido Genocídio, homicídio Mais morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é engano Só que o moleque não tem nada a ver Só que não tem pra onde ele correr Bom dia de hoje é tapa na cara Mais um dia pra sua família sofrer Quem disse que a escravidão acabou? Quem disse que o mundo vai mudar? Quem disse que Yuba quer ver nós no topo? Quem disse que temos que te agradar? Mais um custado e menos um do nosso Meu povo clama e pede justiça Rio de Janeiro e pior que a Síria Canto que vejo não é apologia Genocídio, homicídio Mais morador que bandido Muita família chorando Sempre falam que é envolvido Genocídio, homicídio Mais morador que bandido Muita família chorando Sempre falam que é envolvido Realmente liberta Mas não traga igualdade Tudo normal por aqui Tudo normal por aqui Oh Son Nega Bitch Bola lola vral vral Bola lola vral vral Bola lola vral vral Joga a rodada meiota no grau Bola lola vral vral Bola lola vral vral Bola lola vral vral Joga a rodada transalp no grau Bitch cê que se envolver Com os menino do grau grau Sinto muito te dizer Que você vai passar mal Ele vai descer contigo Tigo empinando no degrau Grau uma mão no guidon E a outra fazendo sinal Fuck the police tchau tchau Fuck the police tchau Fuck the police tchau tchau Fuck the police tchau Bola lola vral vral Bola lola vral vral Bola lola vral vral Joga a rodada meiota no grau Bola lola vral vral Bola lola vral vral Bola lola vral vral Joga a rodada transalp no grau Acende transalp vral Fazendo zerinho e chamando no grau Beat na garopa rabão sensual Bandido artista trap criminal Deu fuga nos copos tirando giro Estrala o robô blau blau Os menino do vral É os menino do vral Que chama meiota que chama transalp Colo dela no peito Toma grau Bailinho de favela Bailinho escadão Com copo de whisky e a peça na mão As beats sentando desce até o chão Salve mano bora tamo junto vilão Deu salve no bolis que é o plug da gang Ele trouxe o verde pra ver ela ganha Quem não é da gang não vê que não tem Os menino é o grau, os menino é o trem Tô em cima da laxa ganhando a quebrada Celular tocou, vou no peão de Ducati Tô à vontade contando esses maços Acendi essa flor que eu acabei de colher Fazer o que? Liga o bobê Menor que é assaltante e ela quer se envolver Sabe que nós é fuga na bebida E nossa placa não consegue ver Tô em cima da laxa ganhando a quebrada Celular tocou, vou no peão de Ducati Tô à vontade contando esses maços Acendi essa flor que eu acabei de colher Fazer o que? Liga o bobê Menor que é assaltante e ela quer se envolver Sabe que nós é fuga na VT E nossa placa não consegue ver Fuck the police, tchau, tchau Fuck the police, tchau Vou pra Atlanta tossar os flex Fazendo trap em Porto Alegre Mais congelado do que um iceberg Sangue e fio meu mano de Lala Não bota conta que não vai buscar Aciona meu plug, vários pacotes na show Vou pra Atlanta tossar os flex Fazendo trap em Porto Alegre Ela quer usar minhas joias Fica de quatro essa flor Olha essa bunda só jovem Que hoje eu deixo me amar Ela faz um blowjob dentro do estúdio Ela bota na boca, depois olha tudo Vem branquinha vai volta vermelha Pipit safada gang não perdoa Dinheiro e use em cima da mesa Fábrica de hit é só coisa boa Álcool no meu copo e fumaça no zóio Desde menor eu sou cheiro de pódio Só que de cara eu mandei pra minha bi Corre das nata de ice e de linho Ice na tia, moletom da Gucci Agora não sai de cima de mim Aciona meu plug, vários pacotes na show Vou pra Atlanta tossar os flex Fazendo trap em Porto Alegre Ela quer usar minhas joias Fica de quatro essa flor Olha essa bunda só jovem Que hoje eu deixo me amar Fofoca quem faz é mulher Homem fudido se põe no lugar Fala meu nome cê sabe qual é Fica esperto não vai te pegar Dessas 14 recebo em dólar Fazendo cash caguei Ouro no dente, grills Ela sorriu quando me viu Ela quer salsa e drip Ela se mole e derrete com o drip do chef Leve das bi pro estúdio Hoje acontece de tudo Aciona meu plug, vários pacotes na show Vou pra Atlanta tossar os flex Fazendo trap em Porto Alegre Ela quer usar minhas joias Fica de quatro essa flor Olha essa bunda só jovem Que hoje eu deixo me amar Fica de quatro essa flor Fica de quatro essa flor Safado Hotel Miami to com a beat na minha zona Eu to de uso então não engano Nem tem progresso então me chama Eu to de mar Intenção pra te comer Eu to de mar Intenção pra te comer Hotel Miami to com a beat na minha zona Eu to de uso então não engano Nem tem progresso então me chama Eu to de mar Minha intenção pra te comer Minha intenção pra te comer Reservando esse motel Tem três pisos de drama sete Reservando essa minha pit fuda Se fazer em ménage Comprei royals a look Era pra cê isolar Eu comprei royals a look Era pra cê me dar Não precisa calcular O pai paga Quem joga essa sua bunda na minha cara É, eu sei Que girei o Alexia Eu sei Ela quer sexia Night club eu to de fube Ela dançando beat club Meus menoportanos sub Toda que eles não discutem Jogando mais whisky nela Isso eu não discuto Ela toma mais banho de whisky Do que whisky purto Blusa da Lacoste Ela me viu mas não sou croca Ela quer fumar mais cinco quilo Da minha droga Eu não preocupei Porque mais cinco quilo tem Ainda bem que eu nem Falei do nome de ninguém Hotel Miami to com a beat na minha zona Eu to de uso então não engano E tem processo então me chama Eu to de mar Intenção pra te comer Eu to de mar Intenção pra te comer Novinha Hotel Miami to com a beat na minha zona Eu to de uso então não engano E tem processo então me chama Eu to de mar Intenção pra te comer Eu to de mar Intenção pra te comer Hotel Miami ela roubou Não tirou do nada, cê dizem saber Sabendo que ela sabe nada Diz essa sua bunda, ela tem marca Então me deixa na sua bunda, dá uma marca Eu tô te vendo, olha pra mim Cê sabe que eu tenho veneno e dedo Cê quer só um pouquinho, é tênis novo Nike Vou contar sua vibe Se você fala que ela é paia Vou contar sua vibe Que bunda é essa mina? Me alucinam, se desliza Eu não sou profeta, mas eu sei que ela quer me acordar Fudendo e fudendo, ela é de Nike, eu tô de Adidas Nós somos, é do contrário, eu boto fé que nós nem ligo até o Mariano 5 O que aconteceu naquela noite? Eu não sei dizer Acordei com cê do lado e eu só falei, pode crer Você me deu um sorriso e eu tô putivo pra viver Eu botei fé que eu tava lá no meio do bagulho, mano Hotel Miami, tô com a bitch na minha zona Eu tô de uso, então não engano e tem processo Então me chame, eu tô de mar Intenção pra te comer, eu tô de mar Intenção pra te comer Hotel Miami, tô com a bitch na minha zona Eu tô de uso, então não engano e tem processo Então me chame, eu tô de mar Intenção pra te comer, eu tô de mar Intenção pra te comer Eu tô de mar Eu tô de mar Intenção pra te comer, eu tô de mar Eu tô de mar Intenção pra te comer, eu tô de mar Fácil, faço grana, fácil na vida, bandida que levo Carro, caro, caro, carro, dinheiro, dinheiro, dinheiro Dropo no copo de linha, então traz essa droga que eu quero Dropo no copo de linha, então traz essa droga que eu quero Traz essa droga que eu quero Dropo no copo de linha, então traz essa droga que eu quero Dropo no copo de linha, então traz essa droga que eu quero Cash, money, bui, ladies, drogas, green Ice, cash Cash, money, bui, ladies, drogas, green Ice, ice, cash Pesta final de semana na city, eu sei que os moleque apelou Várias beats, várias beats, pelada, pelada no quarto Pesta final de semana na city, eu sei que os moleque apelou Várias beats, várias beats, pelada, pelada no quarto Hoje eu torcei, hoje dinheiro, vou querer uma frota de Mustang Sei que ela gosta de encostar com a minha gangue Sabe que os moleque tá passando igual um tsunami Devastando sua cidade, acabando com toda sua fonte Hoje eu tô cheio de dinheiro e vou levar dez putas de noite pro show Traz essa droga que eu quero 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 Por cima da city na night tem droga voando no drone cê nem vê Tô tipo Stallone nem soco e nem bala só de microfone derrubo você Puts fumei passou na tv a mídia de fama você sem saber Quero que se foda quem conhece sabe moleque da hora tem mal pro CD Muito melhor que muitos de você que passa uma imagem foda na tv Quando sai do estúdio volta pra mansão já bolando uma bomba assim a gente vê Vai toma no all, hey oh Pode ir pra que essa daqui revoltou Já mudo de frau, hey oh Já tô em Moscou tô fazendo show Mudando de assunto tô ficando rico Tomek swag tô muito elegante Chego com os placos Jogo no peito do véio da véia maior gratificante Saco os placos de novo já jogo no peito de todos aqueles amigos Que nas antigas quando eu não tinha eles tinha e sempre fechava comigo Orgulho tudo que eu sempre quis Ficar rico sem perder a raiz Tô com várias chains, beats, ho Motherfucker me use guichetes Toma no all, hey oh Pode ir pra que essa daqui revoltou Já mudo de flow, hey oh Já tô em Moscou tô fazendo show Vai toma no all, hey oh Pode ir pra que essa daqui revoltou Já mudo de flow, hey oh Já tô em Moscou tô fazendo show Toma no all, hey oh Pode ir pra que essa daqui revoltou Já mudo de flow, hey oh Já tô em Moscou tô fazendo show Vai tomando pau, ei, oh Pode bater só daqui, revoltando Já mudo de flow, ei, oh Já tô em Moscou, tô fazendo show Vai tomando pau, ei, oh Pode bater só daqui, revoltando Vai tomando pau, ei, oh Pode bater só daqui, revoltando De Felipe, I'm drunk and shit, man Vai bater só daqui Eu só quero que te dava amém Eu só quero que te dava amém Eu só quero que te dava amém, dava amém, dava amém Essa mina tenebrosa com essa bunda venenosa Tá sentando furiosa porque sabe que o pai gosta Menina cheia de mar, só quer que te dava amém Ela falou que se amar, na hora fiquei de cara Nós dois só de roupa cara, meu bondi de roupa cara Madame fica de cara, com bondi da rima rara Ué, uh, baumei, 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 yeah Uh, ey, baumei, 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 yeah O rap tá tipo escada, um degrau do pop, yeah Mano, cê não entende nada, talvez você nem se importe, yeah Se eu reparo a minha mob, vou fazer vários cortes, yeah Seu pescoço tá gelado, yeah Mano, cê não tem suporte, yeah Pare com isso, me chama de amigo Mas por trás quer foder comigo Mano, qual foi? Manda real, para de querer gozar com meu pau Para com isso, o que tá fazendo? Não tenho culpa, esse pai tá nojento Tudo que eu canto, mano, sustento Olho pro show e tô lhe vendo Mano, eu sei que tu gosta De escutar Douglas Costa Tá me xingando na net, ô Quando tu domina a rebola Mano, eu sei que tu gosta De escutar Douglas Costa Tá me xingando na net, ô Quando tu domina a rebola Baumei, 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 yeah Baumei, baumei Brota pra tropa Se as amigas tudo querendo, libera a chota Você viajou, bicho, quando me viu de Jordan E se apaixonou, quando me viu gostando Choppa, choppa, choppa Brota pra tropa As amigas dele querendo, libera a chota Você viajou, mano, quando me viu de Jordan E se apaixonou, quando me viu usando Choppa, 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 huh Eu só fico bem, se usa o cordão Não muda o meu copo, eu só entra Se ele for liso Vou botar o drink no bairro É que eu tiro o sangue Na minha catch-out Vai ser, vai ter o seu caminho Ah, hoje eu tô salvo Só, só o copo roxo que salva Mano, não ando descalço Mas a manhã só, eu posso balancear Você aí, vice-adricol gang A sua mina se tá pra quem? Ligamos, foda-se é o Gucci gang Eu só quero que te dava man Você aí, vice-adricol gang A sua mina se tá pra quem? Ligamos, foda-se é o Gucci gang Eu só quero que te dava man Eu só quero que te dava man Dá pra man, dá pra man Dá pra man, dá pra man Dá pra man, dá pra man Pichete toda patriciando, pequeno e do bundão Ela quer colar na tropa que o bloco tá na minha mão Pode vir sentando em mim Pedi toda a patricinha do peitinho e do bundão Ela quer colar na tropa que o bloco tá na minha mão Pode vir sentando em mim Hoje é dia de festinha e ela vai rebolar Não tem balão na pura e repugia minha mente vai fritar Tá pedindo meu som, acho que ela quer dançar Minha DM tá lotada, atenção não vou te dar Patrizinha rebolando, fazendo paradinho Enquanto ela hipna, ela vira olha pra mim Carinha de danada porque você é assim Pedi toda patricinha do peitinho e do bundão Ela quer colar na tropa que o bloco tá na minha mão Pode vir sentando em mim Pedi toda patricinha do peitinho e do bundão Ela quer colar na tropa que o bloco tá na minha mão Pode vir sentar em mim Kika, kika, kikimi Só 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 tapa, tapa noventa Tô partindo pro barão Bebe com o sujo se incomoda porque não chama atenção Tô fazendo muita grana dentro da sua É só peixão Essa bitch me persegue só porque vira padrão Onda que sabe e desce e ela vai até o chão Tô sozinha toda solta balançando o meu vão É melhor voltar pra casa patricinha do mundão Quanto eu quiser de novo te faço uma ligação Os black é foda Tô com esse flow, yeah Bitch, mota, foca, shit, ganguito no play Tudo em delay, yeah Que mala alucinante essa que eu tomei Tudo em câmera lenta, uh Good vibes, B, uh Tô em Hollywood, oh Tô em Yakapu Ouvi o seu madrú, rafi no bigu, bigodinho fino Arrasando corações tipo Livinete Peltapo me sentindo um chebre de piné Não tem nenhuma que não me quer Não tô de glock, oh, ei Tô de parafão, ei Terno vermelho, oh, ei Trapper criminal, não Tô de vestrão, oh, ei O motor do mal, mal, mal Olha o vilão, trap está, põe a mão na cintura Que lá vai um grau, então toma esse flow, ei Bitch, madafaka, shit, ganguita no play Tudo em delay, ei Que bala alucinante, essa aqui eu tomei Que ela grata no flow, ei Bitch, madafaka, shit, ganguita no play Tudo em delay, ei Que bala alucinante, essa aqui eu tomei Olha o potec na bag da beida Swag na pele do curso da beida No drip do hype, caiaques além Moni Clyde, nós tá tipo fora da lei Olha o potec na bag da beida Swag na pele do curso da beida No drip do hype, caiaques além Moni Clyde, nós tá tipo fora da lei Ela lisa a nuca por baixo dos drag, ei Ela faz o verde virar chaminé, ei Ela toda hora quer dar um rolê, ei Que ela gosta do flow, ei Bitch, madafaka, shit, ganguita no play Tudo em delay, ei Que bala alucinante, essa aqui eu tomei Ela gosta do flow, ei Bitch, madafaka, shit, ganguita no play Tudo em delay, ei Que bala alucinante, essa aqui eu tomei Ei, ei, ei Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu vou te ver Eu vou te ver